Aqui ao meu lado está simplesmente o coordenador da Show Rural Copavel, Rogério Rizardi. Obrigado por essa participação aqui no SBA, no canal do Boi. E a Copavel, mais uma vez, trazendo muitas novidades, sempre focada em tecnologia para agronegócio. Boa tarde. Boa tarde. Nós que agradecemos vocês por estarem aqui participando. Com isso, vocês têm colaborado e fazem jus àquilo que é o nosso foco principal do evento, tecnologia. Porque vocês conseguem, na divulgação, sensibilizar as pessoas a participarem. Com essa participação, o que acontece? Essas pessoas nessa escola, a céu aberto que está aqui, ou nessa universidade, o campo que a gente também chama, elas começam a ter contato com o universo de inovações tecnológicas que irão se apresentar neste ano, 2017, 2018, para poder aplicar lá naquelas propriedades. Certamente, com isso, toda a sociedade que desenvolve o agronegócio ganha. Mas ganha toda a sociedade e também do público da cidade. Não é só no campo. Porque quanto mais fortalecido for o campo, melhor se estabelecem também as condições da cidade. Então, parabéns para vocês, porque a única coisa que a gente vai levar e construir na vida, não é o capital que nós temos. Não é ter mil reais na poupança, ou dez milhões, ou um bilhão na poupança, ou seja lá qual for a aplicação, a melhor coisa que nós podemos levar na vida é o legado que a gente pode deixar para as pessoas para poderem melhorar. E vocês participam junto com nós nesse evento, fazendo com que as pessoas venham e possam aproveitar e melhorar depois suas ações. Rogério, você falou em relação à tecnologia, sempre o destaque da Show Rural Copavel, primeira feira do ano, abrindo aí todo o calendário de eventos do Brasil. Uma das coisas que vocês realizam é a programação antecipada, é o planejamento para que todo ano essas novidades aconteçam. E esse é o mesmo planejamento que vocês querem que o produtor entenda e que o produtor faça na propriedade. Essa é uma realidade. Nós temos muito o que construir. Nós nos organizamos o evento um ano antes. Hoje, por exemplo, nós não estamos mais pensando nesse evento. Ele já aconteceu. Só falta chegar sexta-feira para terminar. Nossa cabeça e nosso movimento está voltado já para 2017, 2018, em termos de construir. E nós construímos com muito detalhe, com muito cuidado. Inclusive, desde o local, se você entra aqui no local, você já vai encontrar um local com ambiente e com paisagismo próprio, mais de 350 mil mudas de flores. Para quê? Porque as pessoas possam, com isso, se automotivarem, porque elas vão se sentir mais felizes vendo esse ambiente. Com isso, a capacidade de poder ter aproveitamento e assimilação do conteúdo que está aqui é maior. As pessoas aproveitam mais e conseguem agregar com isso mais resultado. Então, nós estamos trabalhando e buscando que, nos próximos anos, esse incremento possa se estabelecer também lá no campo. Veja bem, só para te dar um exemplo. O nosso produtor no Paraná, na nossa região, como é das regiões de alta tecnologia, eu considero, bons produtores já estão produzindo 70, 80 sacas de soja por hectare. Alguns 60. E já o que me preocupa é que esses que estão com 60 estão felizes, estão satisfeitos e achando que é uma boa produtividade. O mesmo 70 sacas por hectare. Agora, o potencial genético das variedades que nós temos hoje, o aporte tecnológico que está aqui e que está aqui para ser mostrado, já era para nós estarmos produzindo mais de 100 sacos. Então, nós estamos no campo, na realidade, com uma defasagem muito grande de oportunidade a ser conquistado. E o produtor só vai entender isso vindo aqui e ver. E isso vai ficar nas mãos dele. Sem que ele tenha que fazer na propriedade grandes investimentos para chegar nesse nível. Somente é, e o principal detalhe, aprender a subir degrau por degrau como uma escada, mas tentar assimilar o conteúdo como um todo. Então, eu quis dizer com isso, que tanto no exemplo da soja serve para milho ou para qualquer outra cultura. O nosso universo de crescimento ainda é bastante grande. E olha que o Brasil tem uma das melhores produtividades de soja do mundo. Mas nós já temos tendo produtores com mais de 100 sacos. Aqui mesmo, a nossa produtividade média passa de 126 sacos. Não significa que para atingir isso tem que ter um despêndio de recursos muito grande. Não. Simplesmente a racionalização da aplicação de todos os fatores que faz com que tu chegue a isso e tenha esse resultado com lucratividade que você quer. Isso para todos os grãos. E a gente trouxe agora há pouco aqui os pesquisadores da Embrapa, que inclusive amanhã tem dentro da Show Rural o lançamento de três novas cultivares. Isso é importante, mostrando que a preocupação realmente é para que a tecnologia chegue ao produtor, a tecnologia chegue ao campo e aumente essa produtividade de uma forma consciente. É o caminho que nós temos que fazer. Aliás, esse evento foi criado, se você buscar há 28 anos atrás, o que eu tinha e a Copavel tinha preocupação era que as tecnologias que eram geradas por Embrapa, que você mencionou, ou outros órgãos de pesquisa, na época, eu lembro, elas eram divulgadas por circular. Não tínhamos a informática, não tínhamos os meios de comunicação e as facilidades dos meios de comunicação que nós temos hoje. E usava-se a circular, chegava no corpo técnico, a gente recebia até que nós fôssemos entender aquilo. A partir daí, repassar para o produtor, fazer ele começar a entender isso aí, levava um outro dobro de tempo. Quando ele ia efetivamente utilizar, já tinha coisas melhores sendo acontecido e não chegava na mão dele. Então o evento nasceu e cresceu com isso. Como é que se faz para atingir e encurtar esse espaço de tempo? Hoje é mais fácil, né? Se gera uma tecnologia, se você quiser, em meia hora, o mundo sabe, em termos de divulgação. Agora, em termos de sensibilidade, para aprender aqui, e aqui nós mexemos quase de uma forma, todas as mais de 5 mil unidades demonstrativas, com o querer da pessoa. Temos na vida um triângulo interessante, que são os três ângulos. Um, tu tem que ter poder, recurso. O outro, você tem que saber, tem que ter conhecimento. E o outro, você tem que querer. Agora é o seguinte, se você conhece, e se você pode, mas se você não quer, não vai realizar, pode ter certeza. Não vai acontecer nada. Mesmo que você tenha recurso, mas se você não quer, tu não chega lá. Agora, se você quer, se você não tem recurso, tu vai subir integral, porto integral, tu chega lá. Se você quer, você não conhece, tu vem aqui e aprende. Se não aprendeu o suficiente, tu vai buscar quem conhece. Vai se assessorar e vai empreender e vai fazer. Então, nós buscamos aqui mexer com o querer das pessoas, sensibilizá-las para que elas possam enxergar a oportunidade, e aí sim, se interessar, querendo e fazendo a sua aplicação de vida. Rogério, muito obrigado por essa participação aqui no SBA, dentro do Agricultura BR, no Canal do Boi. Essas palavras do coordenador geral aqui da Show Rural, Copavel. E a gente volta ainda, durante a programação do Canal do Boi, com outras informações diretamente aqui de Cascavel, no Paraná.